Eu estou acostumada com o teu jeito de amar Tenho a certeza que nunca vou te deixar Desde o início percebi que tu me fazes bem Não tenho nada a reclamar Eu quero estar toda enrolada nesse teu suave lençol Contemplar contigo todo o nascer do sol Sou tua joia, anda amor, vem-me usar Nada pode nos parar Viva a vontade de fazer tudo Viva a vontade de fazer tudo Não venho entrar no nosso mundo Quero pensar no futuro Sei bem que tu gostas quando danço para ti E também gosto como olhas para mim Escala-me a montanha Venho banhar-te no meu mar Agora só imaginar Vou vestir um vestido para ti Soltar o meu cabelo para ti Eu quero muito ser a tua única mulher Te dou meu mundo com fim Viva a vontade de fazer tudo Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olho para ti, vejo o brilho nos teus olhos Acho que eu já te vi nos sonhos Sei que amas outro, ninguém acredito Mas duvido que ele dá retorno a isso Gostaria de ser amado por alguém como tu Que transforma sentimentos em arte, boo És do tipo de mulher que merece o homem Que te ama como amas, ora super homem Viva a vontade de fazer tudo 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 Não venha entrar no mundo Quero pensar na futuro Não venha entrar no mundo